Rafainha Big Love Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Sucesso Matheus e Calma! É bom de verdade Eu tenho raiva de você Porque você beija bem demais Na cama você tem o poder Que tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que não volto nunca mais Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais Juro que não volto mais atrás Juro que não volto mais荷 Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Juro que não volto mais atrás Olha eu beijando na boca de nunca mais Olha eu tirando a roupa de nunca mais Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá se entranhando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor da vida de alguém Chama! Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não fazer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu tô cansado de amar sozinho Alguém que já não tá se entranhando Aquele abraço tá me dando frio Porque seu corpo não tá me esquentando E nessa relação só tem eu Você não tá merecendo o que tem Cuidado que eu posso ser amor da vida de alguém Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não cuidar, não fazer aquele amor gostoso Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Se não me amar, não cuidar, não deixar meu abraço solto Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Eu vou botar o meu beijo pra jogo Não vou mais me submeter Pra ficar me digando amor Cansei de sempre procurar Cansei de sempre ouvir desculpas É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos, querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando A cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Falo, falo, falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo A minha big love É bom de verdade É que o pior de tudo eu sempre falo e mudo de ideia Quando eu te vejo Quando eu te vejo me derreto todo Querem nos seus beijos Querem no seu corpo E mais uma vez Olha eu quebrando a cara de novo Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Meu coração que vive em guerra Tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo A seus beijos Falo, falo que vou tomar vergonha na cara E desisto toda vez que eu te vejo Sucesso em Gui no Rio, meu velho E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Murilo Soares, MS Produções Tem que respeitar E toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Nossa cama tá parada E eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Fala na minha cara Que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala, consente Os sinais do mente Confessa que existe amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor Não tem amor É rojão pesado É rojão pesado Rafinha Big Love É bom de verdade Oi Quem tá falando Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me é volta Eu queria não ligar Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me é volta É bom de verdade Oi Quem tá falando é a saudade Foi mal te incomodar tão tarde Mas hoje não deu pra aguentar Eu tentei fingir esquecimento Mas apanhei do sentimento E resolvi te procurar Pra dizer Que você tá fazendo falta O meu coração está doendo Tá um vazio da porra aqui dentro Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Volta Isso me é volta Eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Odeia mas eu digo falta Isso me é volta Olá Murilo Soares e minhas produções É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela puça Vem deslizando Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho A minha big love É bom de verdade Sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Estou na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão da nuca Essa bebê provoca a bunda dela puça Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede Não para não meu bem Vem sentando gostosinho pro pai Vem jogando de ladinho Não para não meu bem Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto